Uma faculdade particular de Poços de Caldas doou 215 tablets para a Secretaria Municipal de Saúde. A doação faz parte do plano de contrapartida à estrutura do serviço e ações que o curso de medicina tem com a cidade. Foram doados 215 tablets, né? Essa doação faz parte do plano de contrapartida da implantação do curso de medicina aqui em Poços de Caldas. Então, esse ano a gente já fez uma doação de mais de 1 milhão e 200 mil reais. Em equipamentos, né? Para o hospital de campanha, tudo. E agora são os tablets que os agentes de saúde vão estar utilizando aí no dia a dia deles. Os tablets serão usados pelos agentes de saúde que atuam no programa Saúde da Família. Anteriormente, os agentes tinham que retornar para o PSF para digitalizar os dados. Hoje, os agentes comunitários que fazem um trabalho essencial e de grande importância no sistema de saúde. A gente tem que valorizar muito o trabalho desse pessoal que se preparou para isso, foi concursado e faz um trabalho que realmente é muito relevante, muito importante para o sistema de saúde. O pró-reitor adjunto destaca a importância da doação que influencia diretamente na qualidade do atendimento que é prestado através do sistema único de saúde. Para a PUC é essencial, faz parte da missão da universidade, essa parte de influenciar na comunidade e principalmente na questão da saúde, onde nós temos os nossos alunos do curso de medicina, fisioterapia, enfermagem, inseridos no sistema único de saúde. Então, tudo isso vem colaborar, tanto no aprendizado dos nossos alunos, quanto na qualidade do atendimento do município. Para o secretário de saúde, doutor Carlos Mosconi, os dados armazenados estarão disponíveis simultaneamente para a Secretaria Municipal e para o Ministério da Saúde. Para o nosso sistema e para o Ministério da Saúde, que fica imediatamente sabendo de todas as informações que são necessárias. Então, isso dá um ganho enorme à condição de trabalho, à qualidade do trabalho feito. Eu acho que valoriza demais essa função do agente de saúde e dá um sentido de eficiência ao sistema, que isso faz muita falta. Felizmente, a PUC teve essa compreensão, nos ajudou muito nessa doação. São quase 200, me parece, quase 200 tablets, 180, coisa assim, de tal maneira que cada agente comunitário vai receber o seu tablet e vai poder trabalhar em uma condição muito mais favorável a partir de agora. Os dados armazenados pelos agentes nos tablets podem ajudar nas pesquisas na área de saúde do município. O levantamento dos dados que os agentes comunitários, agentes de saúde vão estar fazendo também é de extrema importância para a gente depois, para o município, fazer diagnóstico, realizar pesquisas e o que a gente puder auxiliar também no posterior a isso. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.